Deixa eu responder o bof aqui do Tinder. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir a restaurantes caros. Restaurantes, cinelinha. Fazer saídinhas. Fazer saídinhas básicas. Um barzinho, né? Tomar um drink, tomar um rivozinho. Sair pro CAPS pra tomar um rivo. Mas eu gosto mesmo. Gosto mesmo. É de ficar em casa sem fazer nada. Em casa de conchinha. Levando o rolo, assistindo alguma coisa. 90 dias, 1 quilos mortais. Algum babado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.